Deixa eu ver. Vamos fazer uma janelinha aqui, né? Caralho, quanto bicho aqui, meu amigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem tá cuidando da decoração da casa e não colocou tocha por aí? Caralho. Mas como é que vai enxergar se a pedra tá ali, galera? Tem que fazer um buraco, eu acho. Vai explodir aí. Senão não dá pra ver. Eu vou tirar a pedra. Vou morrer.